Olha só, hein? Que belezura, gente. Eu entendei uma baita fatia do bolo pro rabicó por causa que eu achei que vocês não iam querer lanchar. Agora deu fome, tia Nostosa. Que bom. Mas e o Visconde? Ele não veio, tá ocupadíssimo. Ai, minha filha, mas você teve uma excelente ideia. Pois é, na escola que eu dava aula lá na cidade, a gente sempre comemorava o Halloween nessa data. Halloween é dia das bruxas, não é, vovó? Eu juro, credo, meu, são jovens. E agora tem dia de bruxa também? Festa é para a sobração da cidade. Eu não vou de jeito nenhum. É sim, Narizinho, Halloween é dia das bruxas. E é uma festa muito comemorada nos Estados Unidos, sabia? Então a tunica teve uma ótima ideia. Em vez de comemorar o Halloween, nós vamos fazer uma festa pra comemorar um dos personagens mais importantes do nosso folclore. É, em vez de a gente comemorar o Halloween, nós vamos comemorar o dia do saci. Meu Deus, meu Deus, eu explico, Narizinho, a festa é pra saci, Narizinho, Narizinho. Que legal, vamos chamar o saci. Eu aposto que ele topa com a atenção na festa. Já pensou? O saci vai raiar outra vez, que nem aquela vez que ele foi dar entrevista pra rádio. Espero que dessa vez o povo de lá não entre em pânico. A última vez a brincadeira de vocês deixou todo mundo apavorado. Não foi brincadeira, Narizinho, Narizinho. O saci apareceu na rádio de verdade. Jesus Cristo, ela ri nas cartelas. Olha aí, festa pra saci. Era só o que faltava, tá tudo perdido. Com todo respeito, viu, professora? Festa pro demônio. A minha mãe vai fazer uma festa pra comemorar o dia do saci. Você vai, né, saci? Eu? Vou até pro arraial? Claro, eu já resolvi tudo. Você vai chegar no arraial, no seu rodamunho, fazendo o maior estrago. E a gente podia pensar em um modelito novo, né? Modelito? É. Essa sua carabuça e esse macacãozinho, não. Que tal se a gente arrumasse um modelito mais urbano? É, tem uns gorros lindos. E outra, vermelho, definitivamente não te favorece. Quem sabe, se a gente trabalhar com alguns tons neutros e quebrar um pouco com alguns detalhes em tons cítricos. Olha aqui, eu não tô entendendo nada do que ela tá falando. Deixa isso pra lá, passa assim. O que interessa agora é você ir à festa. Festa? Pra comemorar o quê? Pai, vocês fiquem sabendo que as coisas não andam boas pra que ir pra gente, não, viu? Por que você tá dizendo isso, saci? Você não sabe, Pedro? Que os sacis tão entrando em extinção e cada vez menos bambu alpura isso. E o que isso tem a ver com os sacis? Você não sabe de nada, minha né, pata-choca? Deixa que eu explico, Pedro. Ó, os sacis, eles nascem dentro de gomos de bambus. Gomos de bambu? Vem cá que eu vou te explicar. Chega aqui. Espirou isso só. Se espiar com os dois, ele joga a brasa do pitinho nos seus olhos. Ai, que bonitinho. Ele é tão pequeno, né? E ele vai crescer. Quando já estiver grande, o bambu estala, quebra e ele sai pelo mundo. É. E quando a gente ouve o barulho do bambu estalando, é a hora que eles estão saindo. É, sim, é, muleca. Só que tem a cada vez menos saci nascendo, viu? Ah, porque com essa história de derrubar a mata pra construir prédio, quem é cada vez menos bambu é por isso. E é por isso que eu não acho boa essa ideia de ter festa nenhuma. Pois eu acho boa. Aliás, acho ótimo. Eu tive uma ideia melhor. Eu já sei como fazer pra resolver o problema da extinção dos sacis. Máquina de fazer nascer sacis? Como assim, Emília? É isso mesmo. Pode tratar de inventar uma máquina pra ajudar os sacizinhos a nascerem. Mas, Marquesa, olha, eu não tenho ideia de como se faz isso. Ei, Scott, se você não fizer a máquina, os sacis perebeis vão entrar em extinção. E a culpa vai ser de quem, Scott? De quem? Sua. Mais uma vez. Não, 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 não. É isso, crianças. Antes de projetar a tal máquina de fazer nascer sacis, encomendada pela Emília, eu preciso de alguns dados básicos. Você sempre quer tudo mastigadinho, né, Scott? Não fala assim, Emília. O que você precisa saber, Scott? Alguns dados concretos, não é? Olha, é fundamental, por exemplo, compreender todo o processo de gestação, por assim dizer, da espécie em questão. Ou seja, a espécie é pererê. E a máquina do tempo? Você não estava fazendo os cálculos? Estava sim, senhorita Petty Pop. Mas com essa encomenda da máquina de fazer nascer sacis, tive que interrompê-los. Não tem que interromper nada, Scott. Você tem dois olhos, duas orelhas, dois braços e duas mãos. Você usa um olho, uma orelha, um braço e uma mão pra fazer a máquina de fazer saci. E a outra metade que sobrar, você termina de fazer a máquina do tempo. Larga de ser lerto. Calma aí, Emília. Eu conheço alguém que pode ajudar o Visconde. Então, é bem do jeito que eu tô falando pra vocês. Os coisarrãozinho fiote, fica tudo lá dentro do gomo de bambu. Quando eles aparecem, eles são pequenininhos, sabe? Bem pequenininhos, do tamanho de um camundongo. Os pestinhas. O saci me mostrou um filhotinho. Ele era tão fofinho. Tá se achando o máximo agora por causa disso, né, Patachoc? Mas eu já perdi a conta de quantos filhotes de saci eu já vi. É, mas a gente só pode ver se um outro saci mostrar. E eles têm um segredo de fazer uma janelinha no gomo de bambu que só os pestinhas sabem. E se a gente espiar com os dois olhos, o sacizinho joga a brasa do pito no nosso olho. O sacizinho que eu vi era bem pequenininho. Ele já tinha uma carapuça e um cachimbenho. É, saci é assim mesmo. Ele já nasce prontinho. Aí, quando estão prontos mesmo pra sair, eles fazem um furo no gomo e saem pro mundo afora, velho. Então, tio Barnabé, quer dizer que aqueles furinhos nos gomos de bambu são uma espécie de célula embrionária? Peraí, bisco, não me vê com nova assombração não, hein? Pelo amor de Deus, que diabo você tá falando aí? Células embrionárias, saci é jo. O que eu quero dizer é que aqueles furinhos nos gomos de bambu são como ovos. Pronto. E desses ovos nascem novos sacis. Peraí, Barnabé. De ovo, a minha pessoa entende, sabe como é que é? Quando o ovo assim tá galado, bisco, tá galado assim o ovo assim pra nascer assim pertinho de nascer o pintinho, o que é que faz? Tem que esquentar o ovinho. É por isso que a Carijó, a escola, a galera ficou lá tudo em cima do ovo. Claro, precisamente, Zé Carijó. E quando não tem galinha, tem que punhar os ovos, botar dentro da onde, bisco? De uma chocadeira. Uma chocadeira, bisco, é. Os pintinhos ficam piu, 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 achando que as galinhas estão lá em cima do ovo. Exato, Zé Carijó, muito obrigado. Talvez este seja o processo para evitar a extinção da espécie. Numa chocadeira. Mas não é que a molecada tem vento no modo pra fazer brotar saci mesmo, senhor? Essa é boa. O que você tá pensando, bisco? Numa chocadeira. Uma máquina perfeita para colaborar com a perpetuação da espécie dos perereis. Saci perereis. Traduz, bisco. Querem dizer, marquês, é que eu estou pensando em fazer uma chocadeira de saciço. Batatau! Meu Jesus Cristo! Isto! Branabé, as galinhas, Branabé. Tá na hora, Branabé. Tá na hora do nas tatá, das meninas, Branabé. Jogar milho no galinheiro. Zé Carijó, Zé Carijó. Um, dois, três, quatro. Quatro vezes. É, Carijó, a coisa tá boa. Nesse pódio, minha amiga, a criançada tá tudo lá, ó. Tão tudo lá no terreiro, lá, conversando com Branabé. Nesse pódio, estão querendo fazer nascer um bando de sacizinho perere. É, sacizinho perere. Agora me diz uma coisa, Carijó. Mó de quê fazer nascer saci perere? Mó de quê mexer com assombração, Carijó? Agora vão querer também criar cuca também no terreiro? Já se viu. Vai, vai comendo, vai comendo. É, vai ser um trabalhão. Um trabalhão pro macho de carabre. Cê, 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 Cê. Ai, mamãe, eu acho que a festa vai ficar ótima, a festa do saci. Desconjura, festa, mas aquele pestinha de uma figa? Não é eu, hein? Olha, saci, quantas vezes eu vou ser obrigada a dizer pra você que não existe o saci de verdade. É apenas uma lenda. Olha, dona Bruna, só que essa tarde lenda que a senhora tá falando aí vive fazendo reinação aqui no sítio. É, hoje mesmo, inclusive hoje, ele já teve aqui e deu um baita de um susto no Zé Carijó. Oi, é o menino coitado e até caiu com a cara nos ovos. Também não precisa de muito pra assustar o Zé Carijó, né, Tia Anastácia? Isso é, né? Querida, afinal de contas, o que você pretende fazer? Ah, eu tava pensando assim, fazer uns cartazes com vários sacizinhos, mas com medo. A festa do saci vai ser um sucesso, Antônica. Sabia que o Visconde tá até fazendo uma chocadeira pra nascer um monte de sacizinhos. chocadeira de sacizinhos. Meu Deus do céu, o que que dá falta essas crianças sentarem? do coração de Monteiro Lobato surgem figuras assombradas nas cidades daia. Vamos, vamos, vamos. Vim, partida. Ué, e pra onde será que eles estão indo, hein? Será que acabou o café da manhã? Hum, eu ainda não comi nadinha. Tô com muita fome. Pelo jeito, afiançado está com alguma ideia nova. Carapos? Os xis caíram da cama, macacá. O Visconde conseguiu saci? É, ele inventou uma máquina, uma chocadeira de saci. Trabalhei a noite toda, não preguei os olhos, mas valeu a pena. Carapos? Tá aí, a chocadeira de saci. Carapos? Nunca perdeu festa de saci. Carapos? 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 Os xis caíram da cama, macacá. O Visconde conseguiu saci? É, ele inventou uma máquina, uma chocadeira de saci. Trabalhei a noite toda, não preguei os olhos, mas valeu a pena. Tá aí, a chocadeira de saci. Carapos? Carapos? vai ter um monte de sacizinho reinando pela mata. Eu disse, então, que eu vou ter companhia pra fazer traquenagem. mas aí é bobo demais. Faz tempo e eu já tava cansado de ficar brincando só na minha sombra. Agora chega de explicações. Pode começar a instalação, Visconde, rápido. Imediatamente, Marquesa. E vê se trabalha direitíssimo, que tem que nascer saci até a festa deles. Marquesa, saci? Mas eu já falei que eu não quero de asso de festa nenhuma. Quem já esqueceu, saci? A festa que a Tintorica vai dar no arraial. Sua homenagem, hein? Carapos, você é mimo. Pois então, vai ser uma festa danada de boa. O arraial inteiro vai estar lá. Vai ser um sucesso, eu tenho certeza. Ah, nós temos que começar a pensar nos quitutes pra festa, hein? Que só Tia Anastácia sabe fazer. Ah, minha filha, isso aí você deixa comigo. Deixa comigo que eu vou fazer rapadura de montão. Ih, cocada, pé de moleque. Nossa Senhora, doce de leite que não acaba mais. Eu quero ver todo mundo se regalando com meus doces. Só de pensar, eu já fico a boca cheia d'água. E eu com centímetros a mais da cintura. Agora, eu só espero que o Coisa Ruizinha não apareça aqui pra estragar as coisas na minha cozinha, hein? Coisa Ruizinha? Ela está se referindo ao nosso homenageado, o Saci. Mas então, diz que o Juro Credo aquele peste, olha, ele taia o leite, ele faz pipoca vira-piruá, estraga as comidas todas da cozinha, gente. É verdade, o Tio Barnabé sempre me contava essas histórias quando eu era criança. Você podia convidar o Tio Barnabé? pra contar umas histórias de Saci pras crianças. Ai, boa ideia, mamãe, boa ideia. Ai, eu acho que a festa vai ser um sucesso. E com direito a muita alegria e muito doce. Então, já tá lá. É, pra você e pros outros Sacizinhos que vão nascer. Você já pensou? Aquela campanha de Saci chegando, tudo no rodamuí pulando no pé só. Então, vamos botar mãozão. Senão, não vai ter Sacizinho nenhum. Tem razão, Marquesa. Enquanto eu instalo a sua cadeira, vocês localizam os gumos recheados de Saci com a ajuda do Ultrassom. Ultrassom é uma antiga invenção minha, Saci. Que quando acionado, as suas ondas sonoras saem de sua antena e localizam o procurado. No caso, os gumos de Sacis recheados. Assim localizados, registram na telinha. Achei! Achei mais um! Eu vou marcar. Deixa eu achar também. Nada disso! Quem vai localizar os Sacizinhos sou eu. Só um pouquinho, Emília. Não! Olha, cuidado com os fios. Vocês não querem falar? Não, só. 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 Por favor, Emília. Ai, que vinho. Você tá parecendo uma árvore de natal, biscoito. Tá vendo que você fez, pata-choca? A culpa é sua. Minha, foi você que começou a correr em volta do biscoito pra não me dar ultrassom. Claro, pra você não estragar. Lembra da máquina do tempo que você quebrou? Lembra? Eu não quebrei nada. Pronto, essa é a última volta. Obrigado, Pedrinho. Biscote, vamos marcar os gomos de vamos comer de uma vez, Sassi. Mamamam. Vida! Pronto! A sua cadeira já está instalada. Que beleza! Imagina quando tiver tudo ligado, vai parecer que as estrelas acenderam de dia. É pra já, Sassi. Apenas temos que conectar a tomada essa bateria. Não é licença, Biscote. Eu vou ligar. Afinal de contas, a ideia foi minha. Muito menina. Vocês conseguiram? O que vocês conseguiram? O Biscote fez uma chocada... Ai, cala a boca, pataxoca. Ai, que estraga tudo. Ih, que foi, Emília? Vocês estão escondendo alguma coisa de mim, é? Não é nada, não, João. É só que a gente estava iluminando o boboal, né? Pra ficar mais moderno, mais chique. Como diz a pataxoca. Quem não sabe que tá calada. Eu não sabia, entendeu? Eu não podia saber, tá? Sempre bem! O que eu não posso saber? Olha, gente, por que vocês estão me tratando assim? Não é por você, João. É que o Visconde fez uma chocadeira de saciço. E você é o lobisomem, né? É. E segundo os livros, os lobisomens têm preferência alimentar por alguns recém-nascidos. Mas eu nunca vou fazer isso, Visconde. Olha, eu jamais seria capaz de... É, mas quando você se vira em ferro, você fica bem ruim, né, moleque? Outra noite dessa, você ainda tentou me atacar. É, irmão? É verdade, saci. Eu acho que eu não sei do que o lobisomem é capaz. Mas pode deixar. Pode deixar que eu ficar bem longe da chocadeira do saciço. Pode deixar que eu ficar bem longe de vocês. João, o que espera? A mim não é assim, mãe. João, espera, João! Coitado do João. Ele está tão mal. Mal ele fica quando vira lobisomem. Saci? Hum? Olho vivo no bomboal. Se o lobisomem aparecer, adeus, sacisada. Que bola de ferro! Nossa, que desmagou meu tempo. Culpa daquela cuca, daquele lobisomem que apareceu. De repente... É como eu digo e redigo. A culpa é como você para a sua caixota. Olha ela. Ai, gente, vamos parar. Os revelentos do sítio. Mas é verdade, Naves. A pata-choca que estragou a máquina do templo. Aquila do templo? Mas, Marquesa, foi um acidente. E você até hoje não conseguiu consertar a Naves, Conde? Quer saber? Você também é culpado por a gente não ter conseguido livrar o João da Luz da maldição da cuca. Mas, Marquesa... Mas, Marquesa... É mais um pingo, Conde. Vamos voltar para o sítio. Você tem que consertar a máquina do templo. Só assim o João da Luz não vai mais virar lobisomem. Anda! Vamos, vamos, vamos. Máquina do templo. Menino, lobisomem. Preciso tirar proveito disso com a cuca. Ora, ora, ora. Está com pressa, o colega. Quer dizer, então, que o menino do cabelo vermelho é o lobisomem? O meu lobisomem. Mas não muda de assunto, traidora. Pensou que fosse fugir de mim depois de tudo o que fez? É... E o que pode eu fiz? Bateu na minha cabeça com esse forrito aqui, ó. Cala a boca, escrupção. Eu estou falando da minha varinha. Se ela não aparecer, vou botar outra bola de ferro no seu pé. Ah! Não! Piedade, cuca. Outra bola de ferro, não. Piedade. Olha, eu não posso realmente lhe devolver a sua varinha mágica. Mas tem uma informação a respeito dos rebelentos do sítio muito importantíssimo. Informação? Informação. Eu não sei o que estou em foco. Só conto se você tirar essa bola do meu pé. Tá. Vai lá que seja. Mas diz logo que informação é essa. O sítio encontrou uma maneira de livrar o menino do cabelo vermelho da sua maldição. Uma máquina do tempo. Uma máquina do tempo. É um, é dois, é três, é chá. Vai! Tá todo mundo brincando com a braça. Oba! Vamos brincar também? Vamos, vamos! O que você sai que parece, Scott? É, brincar um pouco, não é, Marquesa? Distrair a mente. Não vai nem pensar. Você vai voltar no seu laboratório pra terminar de consertar a máquina do tempo. Agora! Agora quem é cabra cegão já caiu só. O quê? Ih! Olha lá o chabugão. Tá indo por laboratório. E nós vamos atrás dele. Como o pi é igual ao cosseno de delta vezes a raiz quadrada dos catetos sobre dois... Está tudo dando certo. Agora nada vai me impedir de consertar a máquina do tempo. Isso é o que nós vamos ver. Lucas! A grande família hoje, depois de América. o que vocês querem aqui? A máquina do tempo. Onde ela está? Eu não sei do que você está falando. Ah, mas eu sei. Ah, eu ouvi. Você está construindo uma máquina do tempo para ajudar o João da Luz. Olha, a senhora deve ter ouvido mal. e o que são estes papéis aqui? Deixa eu ver. Um momento. Um momento. Deixa eu... Ah! Mas são os cálculos da máquina do tempo ou melhor? É, não. É, não. Ah! 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 uma ideia genial. Realmente. Mas não vai precisar, não. O saci vai comparecer pessoalmente na festa. Em Carapuça e Pito. É, vovô. Festa do saci seis saci tem graça. O saci pessoalmente. Disco, juro. E fode-se bem-tendo mesmo de Anastácia. Porque ele não vai sozinho, não. Vão um monte de sacizinhos recém-nascidos. Sacizinhos? O que você está falando, Emília? Os sacizinhos chocados. É que o Visconde fez uma chocadeira para chocar os sacis do Bundo do Ano. Carapiazas! Que isso! É o Visconde! Socorro! Para de gritar! Cocorrocha! Olha só o que eu encontrei, Cocorrocha. É uma cabine, entendeu? Ficou, Emília? Como é que é que usa esse negócio aqui mesmo, hein? Não, não, não. Por favor, não toque na máquina do tempo. Ah! Então, esta é a máquina do tempo. Era! Acabem com ela! É pra já! Não! Por favor, não! Não, com o carro... Isso! Isso! Ah! 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 Muito bem! Ah! 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 Tenta consertar agora, tenta! Vamos embora! Ué, o que aconteceu? Cadê eles? Vamos para o quintal! Rápido, 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 sebo nas canelas, suas molezas! Engano, seu caipira, e pega que sou eu! Acaba com ele, galera! É a Cuca! Tomem esse caipira! Tomem esse caipira! Que é um pouquinho maluga, gritando coisas infernais! E quem no escuro delira, é no duro curupira! Tomem esse caipira! Conseguimos, Cuca! Conseguimos! Conseguimos! Eu consegui! Eu acabei com a máquina do tempo! Não é nada disso! Você ficou, foi segurando o caipira! Quem acabou com a máquina do tempo, fui eu e a minha ajudante aqui! É! Cadê ela? Outros! Vai! Consegui escapar da Cuca! Mas a incompetência da Joelhinha não vai conseguir escapar de mim! Svruct! Svrongt! Oh, meu Deus! Será que eu não consigo fazer nenhum feitiço com essa varinha de condão? O que você é burra de montão? Dona Carochinha! Traidora! Vamos resolver nossas contas agora! Ai, funciona, funciona! Ai, varinha, minha varinha! Me ouça sem demora! Faça, dona Carochinha! Sumi daqui agora! Desiste, Joaninha! Me entrega logo essa varinha! Nunca! Suma logo sua peste! Vá para o espaço, Celeste! Além de tudo, tem péssima pontaria! Desiste, Joaninha! E me entrega logo essa varinha! Suma logo, Carochinha! Eu não! Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui fazer a dona Carochinha sumir! Mas será que ela foi parar agora? Agora! País das fábulas? Como é que a Joaninha conseguiu isso? Eu vou me mandar antes que o ogro apareça, tá entendendo? Você não morre tão cedo, tava pensando em você! Tudo bem, irmão, que eu falei, irmão! Tudo bem, irmão, que eu falei, tá entendendo? Não, nada bem! Ah, tá menina? Não, não, não é! A Joaninha! A Joaninha! Pois é, eu vou te dizer! Elas vinham! As duas! Elas vinham! Aí eu não sei o que foi que aconteceu ou que elas não puderam ouvir! Não vieram! Será que eu não consigo fazer nenhum feitiço com essa varinha de condão? Porque você é burra de montão! Dona Carochinha! Traidora! Vamos resolver nossas contas agora! Ai, funciona, funciona! Ai, varinha, minha varinha! Me ouça sem demora! Faça, dona Carochinha! Sumir daqui agora! Desiste, Joaninha! Me entrega logo essa varinha! Nunca! Suma logo sua peste! Vá para o espaço, telete! Além de tudo, tem péssima pontaria! Desiste, Joaninha! E me entrega logo essa varinha! Suma logo, Carochinha! Não, não! Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui fazer a dona Carochinha sumir! Mas será que ela... Que ela foi parar agora? País das fábulas? Como é que a Joaninha conseguiu isso? Eu vou aí me mandar antes que o ogro apareça, tá entendendo? Ai! Ai! Você não morre tão cedo, eu tava pensando em você! Tudo bem, irmão, que o Fredeguro! É... Não, nada bem! É... Ah! Ah! Tá menina! Tá... Não, não, não é! A Joaninha! A Joaninha! Pois é, eu vou te dizer. Elas vinham, as duas. Elas vinham! Ai, eu não sei o que foi que aconteceu, ou... Que elas... Não puderam ouvir, não vieram! Calma! Calma, calma, calma! Oh, não te dão! Oh, socorro! A máquina do tempo! Tanto trabalho destruído assim, em tão pouco tempo! Ai, calma, Visconde! Eu vou ter que fazer tudo, Narizinho, não sobrou nada, sabe? Nem os cálculos! Eu... Eu vou ter que começar tudo do começo. Do zero absoluto. Ai, e agora? O que será que vai acontecer com o Junga Luz, hein? Ai! Oh, César! O que você tá fazendo aqui, mulher? Hein? Esse jeito com essa roupa! É, eu... É que o que eu... É o... Ah! Oh, saci, o que é isso tudo aqui, essa traptana aqui? Ah, isso aqui? Ah! Isso aqui foi o Visconde que fez. Ele inventou esse negócio todo aqui, pode fazer nascer saci. Uma chocadeira de saci! Não, não, não. É que nem de galinha? É uma chocadeira? É, é uma chocadeira, só que em vez de fazer nascer pintinho, vai nascer sacizinho. Bom, isso se o invento der certo, né, César? Porque, senão, a raça de saci tão melascada, viu? Pode inteir desaparecer. Não, não, não. O que que não é? Não, não, mas vai dar, vai dar certo, assim que eu... Eu, eu, eu tava pensando, é uma matéria boa pro, pro, pro jornal, né? Ah! E, explica melhor, como é que funciona? Bom, vamos por partes. Aquele negócio lá, o Visconde chama de ultra... Ultra, não sei o que, viu? Ah, quer que... É, é. Opa! Eu também quero! Eu também quero jogar! Vai, vai! Eu tirei de cocô! Fala com a vaquinha, brinca com o Totó. Zé, carijó, cotó e cocó, Zé, gente boa, ele é um xodó. Ei, mineirinho danado, ei, caipirinho safado, ei, sujeitinho medroso, ei, coração de ouro. É, é um xodó. Fala com a vaquinha, brinca com o Totó. Zé, cadê o jô? Com cloro e cocô? Zé, gente, amor? Incrível, hein? Eu acho que nunca na história do folclore alguém teve uma ideia dessa, sabe? De inventar um troço desse. Chocadeira de saci. Você poderia detalhar mais como teve essa ideia brilhante? Brilhante. Bem, César, diante da ameaça de extinção da espécie dos perereis, eu cheguei à conclusão de que o método para evitar semelhante catástrofe... Pra boca, Visconde! Que confusão coisa nenhuma. Marquesa, eu quis dizer conclusão. Então, César, ele não teve nem confusão, nem conclusão nenhuma. Que eu mandei ele fazer uma coisa, qualquer coisa, pra fazer os taxis nascerem. Ele só me obedeceu. Pode escrever isso aí pro seu jornal. Não, mas também não exagera, né, irmão? O Visconde que pôr uma traquetanadora sozinho. Começada! Pois é, então, como eu ia dizendo, César, essa chocadeira tem que funcionar até a festa do saci. Porque, senão, o Visconde vai ver que é bom. Vê, Visconde? É, olha, Marquesa, como tudo na ciência, o resultado do experimento depende de inúmeros fatores, de modo que eu não posso garantir que a chocadeira realmente dê o resultado esperado. Pimbo! Pessoa, tem uma coisa que vocês vão gostar de ver lá na mata. Vambora, macacada! Olha só, pessoal! Oi, abenço! É incrível! Tá inchando, não tá? Quer dizer, então, que tem um sacizinho lá dentro? Tem? Tudo indica que sim! Um saci bebê ou um bebê saci, como eu preferir. Grande, Visconde, eu sabia que você ia dar conta do recado. Calma, Pedrinho, devagar. Olha, para termos certeza de que o sacizinho vingou dentro do gumo e que está pronto para nascer somente com o uso do ultrassom. Deixa comigo, Visconde. Eu ligo. Sabe, choc? Vai, 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 liga em mim, vai! Olha, tá te mexendo! Gente, eu acho que ele está querendo nascer. O nome está louco! Isso significa que ele vai nascer! Nasceu! Não, não, não! O primeiro saci do meu criatório! Se esconde na floresta, nunca perde festa, quer se divertir. A vermelha cara, a força da roupa, a turma alegre do sítio. Dona Benta se peruca... Olha só, pessoal! Oi, abenço! É, é incrível! Ele está inchando, não está? Quer dizer, então, que tem um sacizinho lá dentro? Tudo indica que sim! Um saci bebê ou um bebê saci, como eu preferi. Grande, Visconde. Eu sabia que você ia dar conta do recado. Calma, Pedrinho, devagar. Olha, para termos certeza de que o sacizinho vingou dentro do gumo e que está pronto para nascer somente com o uso do ultrassom. Deixa comigo, Visconde. Gente, eu ligo. Olha, está se mexendo! Gente, eu acho que ele está querendo nascer. O bom está novo! Isso significa que ele vai nascer! Pula, 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 sona e dança como o mar que não só segue o seu destino. O primeiro saci do meu criatório! Se esconde na floresta, nunca perde festa, quer se divertir. Ele não é uma grafinha! É, mas podia ao menos estar inovado no modelito, né? Que falta de criatividade, Beth! Oi! Pata, choca! Estava demorando! Não, não, não. Eu só sei que isso daqui vai ser o furo de reportagem! Não, 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 não vai me fazer isso, não sei, claro. Por um irmãozinho, que você seja enxergado bem nesse mundo, viu? Irmão Sassi aqui vai fazer de um tudo. Você aprende as traquinagens que você tem de saber, tá? O moleque me deu uma hasteira, eu sou. Onde foi que ele aprendeu isso? Como diz a dona Benta, as crianças de hoje já nascem cadendo. Ai, uma serra. Olha lá, gente. Será que eu vou dar conta dessa Sassizadazinha toda? E com esse evento, nós salvamos os Sassizinhos da distinção. Extinção, amigo. É isso mesmo, babó. Outro dia, o Sassi falou pra gente que os peregris são ameaçados e desapareceram. Eles também? Puxa, eu sabia que muitos animais sofrem risco de extinção por causa da derrubada das florestas. Mas os Sassiz, quem diria, hein? Eles também precisam da floresta pra existir, mamãe. E como tem cada vez menos bambu por aí, cada vez tem menos Sassi nascendo, entendeu? E foi então que eu mandei o Visconde inventar uma chocadeira. Resultado, nasceu um monte de Sassizinho capoeirão. Disco, juro, credo, meu São Jorge. Vocês não têm uma reinação maior pra inventar, não, gente? Do que ficar fazendo nascer essas coisas ruinsinhas aí? Já não chega o peste do Sassi fazendo toda essa renação por aí? Agora vamos ter que aguentar essa penca de capetinha aí atentando? Uma Anastácia que falta de senso de humor. A brincadeira das crianças foi muito criativa. Vem bem pra posse com a festa do Sassi que nós vamos fazer na escola. É. E com a nossa chocadeira, a sua festa vai ficar muito mais batata, Antônio. É, o Sassi vai aparecer na festa, junto com os outros Sassizinhos que vão nascer. Precisamos avisar pra todo mundo de balhar pro Arraial inteiro. Disco, juro, credo. E eu é que não vou nessa festa, de jeito maneiro, hein? E eu garanto uma coisa pra vocês. Se essas coisinhas ruinsinhas for mesmo, ninguém mais do Arraial vai tomando. Tia Anastácia tem razão. Brincadeira foi muito divertida, mas vamos parar por aqui, porque senão muita gente vai deixar de ir à festa achando que tu vai dar de cara com o Sassi de verdade, né? E agora? Se o Sassi e o Sassizinhos aparecerem na festa de verdade, a mamãe vai ficar uma Arara. É. E o pior é que a gente já convidou eles pra festa. Vai ficar muito chato de se convidar, né? E é uma tremenda falta de educação, né? Isso é que não pode. Se os Sassis não forem à festa, tem graça. Tem que ter um jeito. Que jeito, Emília? Só se eles ficassem invisíveis. Invisível? É isso! Isso o quê, Emília? Por acaso você conhece alguma mágica pra deixar os Sassis invisíveis? Não, sabe, chão. Mas eu sei um jeito de fazer os Sassis e ir à festa sem ninguém perceber que eles estavam lá. Pô, putz, Anastácia diz que faz, diz que faz. Emília, me diga uma coisa, tem cabimento eu largar as minhas panelas pra modo de ficar costurando carapuça e mais carapuça vermelha? Eu, hein? E o que é que você quer com tanta carapuça pequena? O que é que você tá aprontando dessa vez, Emília? Me fala. E eu? Hein? Nada, Tia Anastácia. Só queria fazer uma surpresa pra Antônica. Pra incrementar mais a festa. Eu ia gostar tanto, coitado. Eu tô pequena. Tá bom, Emília. Tá bom, eu faço as carapuça tudinhas pra você. Sabia que no fim eu acabava te dobrando. Olá, tudo bem? Tudo e bom? Sejam bem-vindos. E espero que vocês estejam cheios de disposição, porque nós temos muito trabalho a fazer pra festa, viu? Se Deus quiser, vai ser inesquecível. Narizinho, Pedrinho, meus amores. Tudo bem? Que bom que vocês chegaram. Estão animados? Temos muito trabalho a fazer, viu? Vamos? Vamos. Não demore, hein? Um pé segue pela mata, fazendo fumaça, fumando cachim. É o pererê peralta, negro como a noite, quase que despir. Pula, pula, some, dança como uma criança, segue seu destino. Se esconde na floresta, nunca perde festa, quer se divertir. Pronto, menino? Está pronta a nossa festa do Saci. Quer dizer, então, Emília, que nós vai poder mesmo nessa festa, é? Não vai ser bom demais, só? Faz um tempão que eu não brinco de assustar a gente. E lá vai ter um montão, lá. Depois de você, não ia contando com isso, não, Saci. Que eu duvido que você vai assustar alguém naquela festa. Caramba, puxa, não, Emília. Olha, Saci, se o plano da Marquesa der certo, ninguém sequer vai perceber a presença de vocês. Prém? Que prém? Olha aí, ô, pessoal, vocês cuidam aí com a minha cestinha, que é para não deixar cair meus quitutes, hein? Olha lá. Carijo, ó, esse cheirinho de pé de moleque tá bom por demais, não tá não? Vamos ver, né, parabéns, vamos ver se tá bom, né? Vamos ver. Ô, Zé Carijó, mas o que é? Você para de roubar meus pés de moleque, minha focada? Parece até criança, criança. Olha, você tá merecendo apanhar no cumbum de sapato, seu semelhante. Não, 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 não. Vem, portanto, deixa eu junto com você. Vamos lá, gente. Vamos lá. Porta aqui, Rabicó. Pega ele, Nastácia. Pedrinho! Emília! Ai, meu Deus do céu, por que essas crianças estão demorando tanto para se arrumar justo hoje? A Emília avisou que eles iam demorar. Será que eles estão aprontando alguma? Nós tínhamos que ser os primeiros a chegar, a gente tá levando os doces, mamãe. Faz uma coisa, vai você na frente com os doces, que eu e a Nastácia tomamos conta das crianças. Tá bom, vou fazer isso, mas não demora, tá bom? Pode deixar. O que é que houve, Nastácia? O leitão mais abusado, Dona Benta? Comeu uma cestinha toda de pé de moleque, Dona Benta. Que horror! E eu tô preocupada com essas crianças. Não termino de se aprontar nunca. Olha, isso tá me cheirando a reinação. Pronto, pronto, Dona Benta! Enfim, a cambadinha está pronta e a caráter para a festa do Zazê. Viva! Ai, eu gostei! Ai, eu gostei! A risada e como fruta ele sempre busca vadiar assim. Liga isso aqui, mijelinha Ô Marcela, você quer parar de mexer no equipamento? Daqui a pouco você vai acabar destruindo ele Aliás, de onde é que você tirou essa ideia de falar? Eu falo quando e quanto eu quiser Essa geringonça toda aqui não é do prefeito? Então, então liga, porque liga essa porcalha Porque eu quero falar, entendeu? Antes que eu tenha um xilique daqueles que você já conhece Eu exijo, fala nessa jossa, rápido Agora, vai, liga Marcela, você já tá? Ai, meu querido povo do Arraial Muito boa tarde Aqui é a sua primeira dama falando com vocês ao vivo Ai, eu quero convidar vocês para uma festa A festa doce assim Que vai começar daqui a pouco lá na escola Coronel Teodorico de Menezes É, é o patrocínio da prefeitura Quer dizer, do Coronel Teodorico de Menezes O melhor prefeito que essa cidade já teve O Coronel Teodorico de Menezes Ah, só na caixa, minha gente Como essa mulher me adora Deixa eu me entender com a minha varinha Eu vou transformar essa Marcela numa sapa Salve, comadre Binta Que prazer Olha, eu aqui com os meus sacizinhos Ainda bem que são só de mentirinha Vambora, que os sacizinhos de verdade já devem estar chegando Ai, olha quem tá ali A bruxa, a bruxa Cabe-se picô Sua fatia, tamanho família Você quer me desmoralizar Na frente de toda a cidade, é? Não encosta nela, sua bruxa Cala você Seu trapinho encardido Eu não tô nem aí Pra você, seu galalau Quem queria te capturar Era a dona carocha Que, graças a Deus Já foi de volta No país das fábulas De vez Verdade? Quer dizer que eu tô livre dela E da senhora pra sempre? Não, minha porreça Calma É Vão na frente Que a mamãe já deve estar agoniada Pra começar a festa É É É É É É É É Vai, delegado Vai, delegado Amília Será que seu plano vai dar certo mesmo? Eu aposto no meu infinito de pombinha carichó Que ninguém vai desconfiar Que os sacios, sacizinhos de verdade Estiveram na festa Ué 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 Surpresa Gostou, tia Antônica? Adorei Obrigada A ideia foi minha Que ideia maravilhosa, Emília Pô, pena que os outros alunos Não vão poder vir vestidos assim que nem você É um tão lindo Quem disse que não? Ô, pessoal Vem cá Quem percebe o teu O meu café, o meu café, o meu fumaça Fuma entre o cachinho É um perigo, o terá, o que amendo Toda noite, o caso que Deus põe Pula, pula, sona e dança Como uma criança Segue seu destino Se esconde na floresta Nunca perde festa Que a seguir Pessoal, só um minuto Pra dar início a nossa festa Nós vamos ter o tio Barnabé Contando a história do saci pra gente Tinha um minuto 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 Tem pé de moleque Tem picocada Tem um minuto Tem um minuto E aí, boyzinho Desgraçado Tio João Calma Agora você não pode fazer mais nada Viu? Vamos prestar atenção no tio Barnabé Logo, logo o saci tá aí Come, docinho Vamos sentando, pessoal Para o hospital de Barnabé Todo mundo sentando Ele vai contar a história do saci pra gente Bom, eu vou contar pra vocês Tudo que eu sei do saci E olha que eu já vi muito, hein Bom, o saci O saci é um diabinho De uma perna só Que anda sorto pro mundo Fazendo um monte de reinação Bom, ele quebra a ponta Da agulha Ele é a vé do leite Ele queima o feijão Que tá no fogo Ele põe mosca na sopa Mas tem uma coisa Vai ter uma coisa Que o saci mais gosta A coisa Que deixa o saci mais feliz E sabe qual é? Ele não sabe, não Bom, a coisa Que deixa o saci mais feliz É andar no roda-muí Carijó, do céu É uma coisa ruim Verdade, senhor Juro, meu, São Jorge Valeu A pessoa morre Que é um bando de capiroto Minha percoça é pedra De um e do céu Não sei o que é o bracão Pois é, Carijó Você não tá vendo que é brincadeira Não tem saci nenhum É tudo mentirinha, Zé Carijó Ele é um gênis E aí É um assassino A minha festa está com uma belezinha aqui sobendo, viu? Que pena, que pena que você não foi convidada. Por favor, eu acho. Mas o que é que acontece que só o Taci tem festa, Kuka? Por que será que as pessoas não gostam de você, Kuka? O que é que acontece? Fecha essa boca, mamaca dentuça. Estou pouco me ligando para a festa. A Kuka está com inveja. Está surdo, pesadelo? Mandei calar a boca, cavalgadura. E você, seu exibidor? Deixa só eu pegar a minha varinha de volta. Vou transformar você em um cacopato. Boa noite, minhas queridas. E sonha com os anjos. E obrigada, Emília, pela surpresa que você e o Tibernabé prepararam. Olha, o teatrinho foi um sucesso. Adorei. Que bom que vocês gostaram do teatrinho. Bom, boa noite e durmam com Deus, tá? Boa noite. Beijo. Sonha com os anjos, querida. Durma bem. Tchau, filha. Boa noite. Tchau. Viram só? Elas nem desconfiaram que aquele teatrinho não era de mentira coisíssima, minha. É, hoje foi um dia muito divertido mesmo. E pela primeira vez em muito tempo eu vou poder dormir sossegada. Sem medo da dona carochinha vir me pegar. É, a dona joaninha disse que a dona carochinha voltou lá para o país das fábulas. Então, Belina, será que aquele ogro horrível desistiu de casar com você? Eu acho que desistiu, mas a gente nunca vai saber o porquê. Ah, Fredegundo, eu tô tão feliz. Eu vou te contar um segredo que eu guardo comigo há séculos. Eu sempre fui apaixonada por você. Ai, ai. Eu tô tão feliz. Eu nunca pensei que você fosse tão romântico, Fredegundo. Nunca pensei. Joaninha, você não sabe o que você tá perdendo. Eu não quero mais ser bruxa, você tá ouvindo? Tá ouvindo bem? Faz favor de arranjar aí um feitiço pra me livrar dessa maldição. Ai, agora tem que... Tem que ter um versinho. Um versinho, um versinho. Ai, já sei. Já sei. Ai, varinha, minha varinha. Enfim, chegou a hora. Eu não sei. Peraí. Varinha, varinha, minha varinha. Enfim, chegou a hora. Faça a minha maldição. Saí, janela. Poxa. O que eu fiz, meu Deus? Me trouxe até aqui, sua pateta. O que veio a calhar? Nós temos contas a acertar. Devolve a minha varinha agora. No capoeirão do terreiro do mato Do coração de Monteiro Lobato Surgem figuras assombradas Nascidas na escuridão